Galera começando mais um vídeo aqui do canal Hoje agora nós estamos fazendo um vlog Eu e o Matheus Oliveira Estou esperando ele aqui de frente a casa dele Aí ele chegando Aí ele aí Vai lá no mercado comprar Umas coisas lá para o próximo vídeo Canal dele, depois vocês passem lá Confira, que é nóis Vou comprar, tamo aí Tá ligado O vlog nem vai dar direito Acabou com a minha graça agora Só porque nós ia lá E vai ter vídeo no canal dele hoje Hoje, né? Vai sair hoje Hoje, né? O que vai? É Vai gravar uma tag? Tag? Tem alguém? Não parecido? Nem mora perto, né, Matheus? Nem mora na mesma rua, né? É irmão, sim Casa de rico, mexe, ó Toma A avó pode fazer um tour lá dentro? Vou fazer um tour Demorou Demorou Liga Liga Casa de rico, tio Logo na entrada Toma Tem até cachorra, rapaz Olha a bike dele lá atrás Pá Entrando agora Só toma Sofazão Sofazão Pá Olha o look Da casa do moleque Filho Mé Olha o dinagravo aqui, ó Famoso lugarzinho Cozinha mesmo Tá ligado A braba Mãe, mano Só tomar a roupa Que tá duro pra almoçar Quarto chave aqui também, ó Da hora Aquele banheiro de rico Minha cachorra tá lampe na piscina Então vai de rico É de rico Só faltou a banheira aqui Agora aqui, ó Agora a parte mais esperada Esse aqui, ó Vou jogar fora, mano Nessa cama eu vou tirar Então vai ficar Passos inteiros aqui Meu set up Tá ligado, né, mano? Olha lá, ó Aqui tem meu guarda-roupa Minhas coisas aqui Minha coleção de boné E é isso, mano Não tem nada não Que tem Guarda-roupa Rico pra caramba Vai, duas cama no quarto Só se liga Pra que isso? Vou pra lá de fora, né, mano? Vou pra lá de fora Fala, aqui é tranquilo, hein, mano? Só tem uma Piscininha par A bike A bike chave A bike chave Eu tenho que ir pra mim, né? Obrigado Já veio aqui, já, ó Vamos aí Vamos aqui Vem aqui, ó E daí eu vou E galera Pra vir pra cá, ó Tem um banheiro aqui Tem um milho Mas Olha, banheiro Dois banheiros na mesma casa Só porque A minha tem Nem banheiro tem Ah, mano Tranquilo, né? Me ensina Minha atenção A gente vai ficando por aqui E esse foi o vídeo Agora nós vamos gravar Assim, ó Já tem E Dá uma passada lá no canal dele Que vai ser Esse vídeo vai sair hoje E Fui Tchau, tchau 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 Tchau